Já começou a falar ainda? Gente, tem noção que isso é um quarto? Tem noção, cara? Tá errado que todo mundo... Pode ser também que for virar criança, pô. Olha que sensação maluca. Eu vou parar de falar pra vocês sentirem. Ah, é? Calma aí, calma aí. Foi. Morreu. Morreu. Preto, você peidou lá, pessoal. Ele peidou mesmo. Ei, cuidado com o voo aí, ó. Dá-lhe pau. Olha o Ramon, aí. Preto, o Ramon vai acertar. Vai. Gente, eu tô só filmando. Vou jogar o argar pra brincar também. Ela é má, preto. Gente, como é que pode? Parece que as pessoas teriam transporte pro outro mundo. Preto. Preto, olha. Ei, o Ampre, tá aqui, olha. Ei. Eu não vou dar em você, não. Eu preciso nem lá. Ei, preto, olha. Eita, filho do cão. Olha a outra. Preto, se vingue. Ele tá fio do... Olha. Tá fudido. Eita, miséria. Eita, preto. Você tá sendo atacado por todo lado. A bandida tá lá no dela. Eu fico assim, olhando, sabe? E fico me perguntando. Eita, filho do... Ei, vai bater. Ei. Bola, ei. Ai. Vai, Luan. Vou dar uma copa. Toma. Isso, outro na cara. Eu amo. Ei, meu marido, hein, Mayara. Tá fia do cão com malvada. Preto, bota pra arrombar. Vai, preto. Olha ela indo, preto. Como ela é ruinzinha. Eita. Ei, meu marido. Meu marido. Eu não vou... Ai. Aí, fui atingido. Olha, preto. Eita, como ela é má. Ele perdeu aqui. Tá perdendo pra cara. Eu não sei o que, Mayara. Ele fez o quê? Toma. Eita, Ramon. Filho do cranco. Amei, Ramon. Detona. Eita, ela aqui. Onde o que já tá? Gente do céu. Você perdeu ali e foi preto. Você saiu e perdeu, preto. Que história que aparece? Olha, o Joe Vlogs tá perto do banco, gente. Joe Vlogs tá do lado do banco. Olha, olha a banda. Eita, foi atingido. Olha, como ela é má. Ela foi atingada nele, velho. Isso, preto. Ei, preto. Tá falhando a sua. Preto, cuidado, Luan. Tá aqui, ó. Tá aqui na janelinha. Ele tá pegando lá na cabeça do cara. Na cabeça do cara. Vai, isso. Eita. Eita, meu amado. Ele é civil, cara. Eu. Toma. Ai, amei, John. Ai, John, amei. Amei. Já saiu ali, preto. Acaba com ela, preto. Preto, olha os galerinhas. Preto. Ramon, ajuda lá. Eita, Lucas tá sendo atacado. Eita. Foi seios de espada, amigo. Fica vendo, fica vendo. Fica vendo, fica vendo. Acaba com ela. Eita. Ai, não, não. Acaba com ela. Venha, venha, venha. Ela tá camuflada. Ela tá camuflada. Perdeu, vagabundo. Perdeu. Olha o macho dela. Olha o macho dela. Meu Deus. Eita. Filha do crânio. Preto. Foi na cabeça. John, vi... Preto, eles estão usando muito as laterais, preto. E a munição que eu tô sem? Preto, ele tá sem munição, preto. Na parte de cima. Agora é pau. Vamos se unir pro Ramon, ajudou. Cuidado, Lucas. Cuidado, Lucas. A bandidinha tá aqui com o macho dela. Cuidado. Ramon, você... Eita, não. Preto. Preto. Meu Deus. Preto. 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 É o Nivan atirou em você, viu, vida? Pra você não contratar mais ele. Atirou de novo, preto. É o Nivan. Olha a bandidinha colocando munição com o macho dela lá perto do banco. Peguei, peguei o girassal. Ei, saia. Peguei o girassal maior. Sai de cima dele. Eita, filho do crã. E é, Álvaro. Vou apagar seu arroba. Uhul. Rapidinho.